Tu sabes que a vida de balada não preenche um coração vazio Tu sabes que a boca que te beija não te causa arrepio Você pode tá solteira, mas seu coração tá namorando O seu corpo tá em outra cama, mas a sua cabeça tá em outro canto Sou eu, sou eu, sou eu O brinquedinho que você perdeu, perdeu, perdeu Sou eu, sou eu, sou eu O brinquedinho que você perdeu, perdeu, perdeu Matheus Duarte Tu sabes que a vida de balada não preenche um coração vazio Tu sabes que a boca que te beija não te causa arrepio Você pode tá solteira, mas seu coração tá namorando O seu corpo tá em outra cama, mas a sua cabeça tá em outro canto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O brinquedinho que você perdeu, perdeu, perdeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu O brinquedinho que você perdeu, 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 perdeu Matheus Duarte Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu Obrigado.